E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Mano, eu vou sair aqui ó, no rolê de XJ, a XJ mais barulhenta do Brasil XJ dos loucos da cabeça E a gente vai trocando uma ideia aqui ó, vamos dar umas esticadas na XJ Porque mano, é sério, eu gosto muito de andar com ela Porque o barulho dessa moto, mano, me fascina, velho, é sério O barulho da XJ, tipo, não tem igual, não tem igual Eu vou sair aqui agora, vou trocar uma ideia com vocês Porque eu sei que tem muita gente com dúvida aí do que andou rolando aqui no canal Tipo o ex-dom da MT-09, que a gente levou a namorada dele pra ele, mano Isso aí andou dando rolo, mas andou dando rolo E depois a MT-09 estragou e o cara não quis arrumar, mano, virou rolo E eu sei que tem muita gente com dúvida aí do que andou acontecendo Mas enfim, relaxa, que hoje eu vou abrir o jogo pra vocês e vou contar tudo, beleza? Bom, vamos lá, vamos pegar a XJ aqui ó, vamos acelerar o negócio Só lembrando de uma coisa Pra você que ainda não foi inscrito no canal, não esquece de se inscrever Porque assim que a gente chegar a 7 milhões de inscritos A gente vai pegar essa moto aqui ó E vai trocar por outra, meu amigo Em 7 milhões de inscritos a gente vai lançar uma moto nova no canal Então você tem que estar inscrito com o sininho ativado E compartilhar o canal pra todos os seus amigos Mas divulga o canal, vamos chegar a 7 milhões pra vocês verem qual que vai ser a moto nova Lembrando que a moto nova tem que ser uma moto mais top que a MT Então vai ser difícil, mas enfim Com a ajuda de vocês eu vou conseguir Bom, vamos pegar o XJ aqui agora Vamos dar um rolê e vamos acelerar Porque a gente tem muita coisa aí pra conversar Vamos que vamos E bom né galera Igual eu tava falando pra vocês Muita gente aí quer saber o que aconteceu com o RISDON da MT-09 E bom, acho que a gente precisa esclarecer isso aí Porque eu sei que realmente é dúvida de muita gente Muita gente tá com dúvida E o lance é o seguinte rapaziada O dono da MT-09, tipo Eu não fui mais atrás dele E ele não veio mais atrás de mim Então tipo Meio que morreu a treta, sabe Eu acabei resolvendo não encobrar o capacete dele Porque o cara não quis pagar nem a bateria né mano E outra, que o capacete foi coisa da namorada dele E não dele né Quem ficou com o capacete e pichou o capacete Ferrou o capacete Foi ela Porque eu liguei pra ela pedindo o capacete Ela falou vem buscar Eu fui lá e o capacete tava lá jogado no chão, tá ligado Tudo pintado mano Então tipo Ah Mike, agora o RISDON da MT-09 é inocente Ele é inocente então Mike Não, o cara não é inocente O cara é um pilantra Vendeu a moto estragada pra mim Não queria vender a moto pra mim no começo Porque eu tava vestido de mendigo O cara é um pilantra mano A pior espécie, tá ligado Só que Não vira né mano Não vira, não vira Isso aí não dá certo Ficar indo atrás de uma pessoa assim É muita dor de cabeça, tá ligado Muita dor de cabeça mesmo Já mandaram um salve ali do outro lado Um salve rapaziada Tamo junto E o RISDON da MT-09 galera Vamos deixar ele quietinho Vamos deixar esse cara quietinho mesmo Porque se ele voltar e vir atrás da gente A gente pode arrumar problemas sérios aí E eu não quero isso, tá ligado Porque depois o cara fica vindo atrás de mim E eu filmo mesmo Filmo mesmo E aí tem gente que reclama Tá ligado Deu postar isso Então tipo Vou ficar na minha Tá ligado Tô na minha já Não vou ficar indo atrás disso Deixa ele pra lá, tá ligado Dane-se Fazer o que Porque se depois Pegue e fluir Ou tipo Eu vou atrás, tá ligado Eu só alimento mais ainda a raiva do cara O cara já tipo Já tá boladão comigo, tá ligado O cara já tá muito bravo Por causa do que a gente já andou fazendo Primeiro que a gente foi na casa dele E gravou um vídeo dele, né E segundo que foi Levar a namorada dele pra ele Ou levar a namorada dele pra ele O cara tipo O cara não gostou nada, né Afinal eu acho que é meio difícil Alguém gostar, né Quem que vai gostar Que você pega A namorada interesseira E fala Tola de volta aqui Essa tilanga Eu não ia gostar, né mano Eu não ia gostar Acho que vocês também não Então tipo A gente tava errado nessa parte A gente devia ter deixado ela quieta Peço desculpas aí Pra todos aí Que teve gente que não gostou Do que eu fiz, tá ligado Mas o lance é o seguinte Mexeu com nós O bagulho fica louco, tá ligado Pra trollar eu, fi Pra trollar Eu tô sempre no pet, tá ligado Eu tô sempre no pet Pra trollar Então se o cara pega E vem querer Ser desumilde Isso é ser desumilde Tá ligado Você pega e chega Na casa do cara Mal vestido E o cara não querer Vender a moto pra você Porque simplesmente Você tá mal vestido Tipo Não faz sentido Tá ligado Tipo Não é legal Fazer um negócio desse Pessoas Todas as pessoas Do mundo Fosse desse jeito Como que seria o mundo Entendeu A gente tem que pegar Como exemplo Pra nossas vidas Aí Né Fazer o bem Pra todos Tá ligado Jamais destratar alguém Porque A gente não sabe O dia de amanhã A gente não sabe O que que tá acontecendo Tá ligado A gente não sabe O que que tá rolando Aí no negócio Pra pegar e tratar Os outros mal Esse ex-don do MT-09 Ele é o exemplo De pessoa Que você não deve ser Na vida Tá ligado Ele é o exemplo De pessoa errada O exemplo De pessoa errada É mesmo Se um cara Chegasse pra eu Querer comprar A XJ Tá ligado E o cara Tivesse mal vestido Mano Eu não ia Tá nem aí Tá ligado Se o cara Tá mal vestido Não ia ligar Tipo O cara pode tá mal vestido Por muitos motivos O cara podia tá trabalhando O cara tá sujo Tá ligado Igual tava Tava sujo Então tipo Vai destratar o cara Só porque o cara Tá sujo Meu irmão Você vai pegar Vai dar um tesourão No cara E você vê Que o cara Tá querendo Tipo Só tirar uma Com a sua cara Tá querendo Zoar o negócio Tá ligado Mas O cara tipo Chegar aí Na humildade Pra querer comprar a moto Você pegar e desfazer dele Você tá sendo muito pilantra Isso não se faz Galera Com ninguém Com ninguém Tá ligado Com ninguém Você faz isso Então tipo O que aconteceu com ele Foi que ele ficou De lado aí Deixei ele de lado Não fui mais atrás E nem vou Porque tipo Não me interessa mais Dono da MT-09 Caguei pra ele Caguei Tá ligado Já foi Já deu o que tinha que dar Postei os vídeos Com ele aí Trollando esse trouxa E o bagulho bombou Que aqui não é bomba Que é o louco da cabeça Né mano E vida que segue Né moleque doido Vida que segue Tomar cuidado aí Né mano Porque também Ele pode voltar Né Não vamos vacilar Né mano Porque Você tá ligado Ele tá sempre esperto Com esse tipo de coisa Com esse tipo de gente Já é vacinado Né mano Já é vacinadíssimo Já contra esse tipo de gente Então a gente tem que tomar Muito cuidado Né O negócio é louco Hoje em dia Não confia em ninguém Amigo Não confia em ninguém Tô uma esticadinha aqui Ó Os carros descendo aqui Tem que tomar cuidado Porque eu paro Eu paro ali Você vai ver se o carro para Não para nada Não para nada Fio Eita Olha lá embaixo Uhul 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 XJ XJ Vai com calma Bebê Você é louco De uma acelerada ali Com o negócio Chegou a pular para cima No grão Você é doido Fio Desse jeito Não é mal É cachorreira XJ 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 Como sempre Não tem igual Né mano MT-09 É chave Mas a XJ É mais Tá ligado E falando em MT-09 Galera O negócio é o seguinte Vocês tem que ajudar Eu aí Divulgando o canal Porque eu tive a seguinte ideia Quando a gente chegar A 7 milhões de inscritos 7 milhões A gente vai pegar E vai trocar De moto Vai trocar de moto Tá ligado XJ Fia Que MT-09 É mudada A cada 1 milhão de inscritos Então a 7 milhões de inscritos A gente vai lançar Uma moto nova Aqui no canal E eu preciso da ajuda De vocês Tá ligado Eu não sei qual moto Que vocês vão querer Que eu compre Eu quero que vocês Comentem aí Porque eu vou estar De olho nisso Né Mas Eu quero uma moto Que seja mais forte Que MT-09 Será que é possível Será Não sei Aí é com vocês Mas tem Tem acho que Com a moto que anda mais Que MT-09 Eu duro Que MT-09 É demais Tá ligado Mas a gente tem ainda BMW-S1000 Tem Z1000 Tem CB1000 Acho que CB1000 Não ganha não Tá Mas enfim Tem CB1000 Tem um monte de moto Aí Tá ligado E como Tá meio difícil Prestar moto Da galera Pra fazer vídeo É melhor comprar Vamos comprar uma moto A cada 1 milhão de inscritos Aí nós vende A MT Tá ligado E compra outra Comprou outra Bateu 8 Vende Compra outra Quem sabe Néio chega Naquela tal Da H2R Lá né Da Cavazac É uma moto que pega 400 km por hora 400 km por hora Já pensou 400 km por hora É velocidade 400 km por hora É quilômetro É um cacete É muito quilômetro 400 km por hora Bota quilômetro Nisso Meu irmão Calma aí XJ Calma aí XJ No trânsito Aqui ó Tensão total XJ Se acelera Ela vem que vem Também Você vai Nunca Desfazer da XJ Porque mano XJ É brabo Amigo XJ Amigo É bruto Esse barulho da XJ Vai parecer o melhor Barulho mais bonito Num pente Não existe barulho mais bonito É muito barulho É muita sintonia Esse barulho Vizelinda de se ver Acelera que o bagulho vai aqui O bagulho sobe aqui Sobe Rasgando tudo no som Tá ligado Tem uns prédios aqui em volta Aqui Pensa o barulho Que deve fazer O XJ passando Já bateu um mosquito No meu olho aqui Ai 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 Mosquito Sai do meu vídeo Mosquito Toda vez Tem um mosquito Para querer se intrometer Eu não entendo Eu não entendo Não entendo Esses mosquitos Sem mancada Eu queria entender Mas eu não entendo Mosquitalhada Santa Fé lá do Paraguai Arriba Arriba Traz uns negócios baratos Para nós Aí parça Quebraço dele Tá ligado XJ XJ Deixa eu até fechar A viseira aqui Porque se bater O mosquito no meu olho Eu vou ficar muito bravo Tá muito bravo E bom né galera Vamos fazer o seguinte Vamos deixar esse vídeo Por aqui Lembrando que tá saindo Um vídeo novo Aí no canal Todo dia 11 horas da manhã E 5 horas da tarde Então É muito importante Você tá inscrito no canal Com o sininho de notificações Ativado Beleza? Bom Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui